Em Iambane, o setor da saúde está a reduzir os casos de morte por malária. De janeiro a setembro deste ano, foram registadas quatro mortes causadas pela doença contra três de igual período do ano passado. A malária, uma das principais causas de internamento nas unidades sanitárias da província de Iambane, continua a provocar mortes neste ponto do país, apesar de grande redução se comparado com o ano passado. Os dados do setor da saúde apontam para o registro de quatro óbitos de janeiro a setembro deste ano, contra três de igual período de 2023. A avaliação global também que fazemos, os casos de malária estão a reduzir. Nos primeiros nove meses de 2024, neste ano corrente, nós tivemos cerca de 460 mil casos de malária com quatro óbitos e quando comparados com o igual período, neste caso de 2023, tivemos o registro de cerca de 700 mil casos de malária, infelizmente com o registro de 13 óbitos. Emílio Beul, responsável pelo Departamento do Controlo da Malária, fala das estratégias usadas pelo setor da saúde para controlar a doença. Nós temos aquelas que são as estratégias principais, falo da distribuição de redes mosquiteiras, mas também falamos da realização, a nossa província é coberta pelas campanhas de pulverização intradomiciliária na região sul da província. Entretanto, nós não queremos trazer apenas primazia para essas estratégias. Nós também recomendamos as estratégias a nível das comunidades, estão as jornadas de limpeza, a questão do uso correto e consistente, neste caso, das redes. Entretanto, há distritos que preocupam o setor por ainda registarem números altos de internamento pela doença. Os distritos de Pandem e Arimizavala são os que registram mais casos de malária aqui na província de Inhamban. O fato preocupa o setor da saúde, uma vez que diz não ter alterado as estratégias que visam combater esta doença. São distritos que, nos anos passados, não mostravam esta tendência. Nós, olhando para o tipo de intervenções que nós tivemos a levar a cabo nestes distritos, não mudou muita coisa. Entretanto, nós recomendamos aos governos ao nível destes distritos, aos diretores dos serviços distritais, para que reforcem a mensagem de prevenção de malária, assim como contar muito com a participação comunitária nas ações de prevenção da malária. O uso da rede mosquiteira para a pesca, para a veda de hortícolas nas machambas e para armazenamento de recipientes recicláveis, em detrimento da prevenção a pecado do mosquito, causador da malária, preocupa as autoridades em Inhamban. Temos situações em que algumas famílias até referem que as redes que estão a usar nas hortas, nas capoeiras, são redes de sobra, mas o que nós aconselhamos é que essas redes sejam ofertadas a outros agregados familiares, porque temos agregados familiares que não tiveram o número suficiente de redes mosquiteiras para cobrir todos os membros do agregado familiar. Esse desafio continua, estamos a trabalhar com os líderes comunitários, com os secretários dos bairros, a nível das áreas urbanas, também com os líderes religiosos para buscarmos desencorajar. Os dados foram avançados durante a realização da reunião anual de balanço do Programa Nacional Nacional de Controlo da Malária, um evento que juntou profissionais da saúde, membros do governo, parceiros e líderes locais.